Tá difícil de esconder esse sorrisinho aí, mas como evitar se o Corinthians não perdeu nenhum joguinho oficial este ano? Nessa quinta-feira, Jadson visitou a sede do Sport TV em São Paulo para participar do Seleção. E falar da campanha irretocável da equipe, contra o Danube ele se destacou mais uma vez, com assistências e este belíssimo gol de pau. Gula, golaço! Jadson! O Tite tem me cobrado bastante, para que depois dos treinos eu fique ali batendo falta, então acho que por causa das repetições, quando chega no jogo fica melhor. Jadson não só fez o gol de falta, como fez alguns passes, um que botou, estava perguntando até como você tinha feito o passe. Como é o nome do seu Instagram, Jadson? Diga. Como é o seu nome? Fala aí, fala. Magic Jadson. Magic Jadson. O Corinthians está voando. Magic Jadson foi campeão pela Seleção Brasileira na Copa das Confederações. E agora ele quer voltar, porque acredita que pode ser o cara de criação que a Seleção tanto precisa. Eu acho que tem que focar primeiro aqui no clube do Corinthians, tentar ser campeão. Eu acho que daí, com as boas atuações, quem sabe possa chamar a atenção do Dunga e ganhar uma oportunidade.